Tamor e chão, maninha, beijar A minha alma é na festa de graça O ritual de amor e prazer Oh, minha beleza, beijar Oh, minha beleza, beijar Oh, minha beleza, beijar E a vida do seu corpo, no Oh, minha beleza, beijar Oh, minha beleza, beijar Oh, minha beleza, beijar Chega o meu coração